Três novas motos custom confirmadas para o Brasil. O vento virou. E você, tá preparado? E aí, americano, passamos por uma época sombria aqui no Brasil, onde nós tínhamos zero motos custom sendo comercializadas, zero quilômetro, com exceção da Vulcan 650S, da Kawasaki, que tá aqui até hoje, e das motos da famigerada Harley Davidson, que, obviamente, ultrapassa aí a casa dos 100 mil reais e são inviáveis para a maioria da população brasileira, né? Mas essa história mudou. Vamos fazer um briefing aqui do que aconteceu essa semana e do que está por vir muito em breve aqui no Brasil. E eu quero saber se você tá preparado pra essas motos que vão chegar aí e revolucionar o mercado brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos fazer uma discussão geral. Mas antes, americano, quero pedir pra você, é o seu like, o seu comentário, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal, que é o maior canal de motociclismo custom no Brasil, tem relevância aqui dentro da plataforma. Então é o seguinte, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixe também o sininho ativado pra você receber notificação de todos os vídeos aqui no canal, e aí você ajuda o canal a manter a relevância dentro da plataforma. Americano, próximo dia 6 de julho, tô saindo da moto expedição sozinho nos Estados Unidos. São dois trechos de moto, um no Brasil, outro lá nos Estados Unidos. conteúdo de primeira mão aqui pra vocês, e essa viagem só vai acontecer porque tem várias pessoas do canal que tão apoiando essa viagem. Então se você quiser também fazer parte do grupo que apoia essa viagem, faz o seguinte, clica nesse link aqui que tá na descrição do vídeo e ajuda a gente, beleza? Bora pro vídeo! É, americano, se você perdeu os acontecimentos dessa semana, então vou te contar aqui, a Kawasaki, meu filho, confirmou a vinda da nova Eliminator 450 aqui para o Brasil, e já tem até uma possível data de chegada dessa moto, que provavelmente será no início do segundo semestre de 2024. A moto foi apresentada no Festival de Interlagos, que aconteceu nesse último final de semana, entre os dias 22. tá acontecendo ainda, vai até amanhã, na realidade, hoje são 24, vai até domingo, dia 25, as marcas estão apresentando lá as suas novas motos, e a Kawasaki trouxe essa novidade que o Brasil, a moto que foi recém lançada agora nos Estados Unidos, foi no último dia 6, já chegou aqui no Brasil, foi apresentada, essa moto, né, ela muito possivelmente começa as operações, como eu disse, no ano que vem, 2024, 2024, mas tá ali, né, é só o tempo agora de fase de homologação, a gente sabe que demora um pouco aqui no Brasil, e o que que essa moto tem para entregar para nós? Cara, ela dá uma revolucionada no mercado custo nacional, principalmente porque ela vai de encontro à chegada da Hoyenfield Super Meteor, que é a nossa segunda motoca, Super Meteor 650, que está confirmada para o Brasil desde o ano passado, já foi lançada aí no mercado indiano, já está lançada no mercado europeu, então, falta ainda ela ser lançada nos Estados Unidos, e o Brasil vem o próximo da fila, não sei porquê, o Brasil sempre fica por último na história, né, muito possivelmente é porque tem alguns entraves aqui, principalmente nos processos de homologação, que são bastante rocambolescos, depois a gente pode fazer um vídeo até mesmo contando como é que funciona essa história toda, para esclarecer, mas o fato é que a Super Meteor, ela aquecerá o mercado nacional, porque ela será, agora eu não sei nem se será a primeira mais, né, porque ela seria a primeira moto custo na casa das 650 cilindradas, a aparecer aqui no Brasil, obviamente depois da Vulcan 650S, né, desde a época da saída de motos clássicas, como por exemplo, Shadow 750, Boulevard M800, as próprias Shadow 600 e Dragstar 650, né, então depois que essas motos debandaram aqui no Brasil, nós ficamos com essa janela aí de mais de 10 anos, sem motos nessa categoria, e, obviamente, a Kawasaki faz um enfrentamento muito legal a Royal Enfield com a própria Eliminator 450, porque elas vão bater a pau a pau ali, o pessoal me perguntou aqui no canal, ah, americano, se a Eliminator custar muito mais caro do que a Meteor 650, mesmo assim ela vai vender? Cara, tem que pensar o seguinte, nós temos públicos e públicos, nós temos pessoas aqui no Brasil que não querem sair da bolha das motos japonesas, então para essas pessoas aí, essa moto, ela vai ser uma mão na roda, porque elas não necessariamente precisam sair da bolha das motos japonesas, tá, e elas terão uma outra opção além da Vulcan 650S. A pessoa perguntou, será que a Vulcan 650S continua? Cara, não sei, sinceramente, porque ela não está mais lá no Japão, ela já foi retirada da linha lá no Japão desde o ano passado, 2022, tá, de 2023 não teve modelo lá no Japão. Então, não sei se a Kawasaki tem motivos para retirar essa moto aqui do Brasil, com exceção do preço, né, porque no preço que ela está hoje, ela fica, ela não compete com a Super Meteor, mas a Eliminator 450, chegando aí na faixa dos 40 mil, que foi o estimativo de preço que a gente fez, entre 40 e 45, que é sim um preço alto, ela ainda compete com a Super Meteor 650, simplesmente pelo fato de que ela terá, né, um público que não quer sair da bolha das motos japonesas e vai ter a opção de uma moto mais barata quando comparada à Vulcan 650S, né, então ela fica no páreo por conta disso aí. Então, se ela tiver esse preço na faixa dos 40 mil, eu acredito que ela compete, sim, com a Super Meteor. Em contraposição, a Super Meteor, ela precisa ter preço aqui no Brasil, né, não adianta a Super Meteor chegar custando muito mais caro do que as suas irmãs mais velhas, que são a Interceptor 650 e Continental GT, que hoje estão na casa dos 30 mil, 32, 31, dependendo da concessionária, por conta do ágio que eles cobram, do tal do frete, né, mas no site ela custa 29 mil, né, no site da Royenfield, se você olhar agora, você vai ver um preço aí, nessa faixa aí, nessa faixa dos 29 mil, né. A Super Meteor 650, ela, se ela tiver um preço na casa dos 32, 33, até 35, o modelo mais completo, ainda vai competir bem dentro da própria Royenfield, e vai competir com a sua concorrente, que será, diretamente, que será a Eliminator 450. Então, eu acho que tem um universo muito grande pela frente pra gente aí. Você tá preparado? Pode ser, ou estas podem ser as suas próximas motos, né. Pelo menos você terá a opção de comprar uma moto zero quilômetro, porque tudo que a gente quer, na realidade, pessoal, é que nós tenhamos opções, porque tudo que não pode acontecer, a gente fica sem opção. Independente de preço, a gente tem que ter opção, porque sempre vai ter alguém que vai colocar o dinheiro lá. E, além disso tudo, nós temos, aí não é uma confirmação, uma expectativa, mas uma expectativa quase confirmada, vamos colocar assim, da vinda da nova SWM, Shinerai, tá? A Shinerai é dona de uma marca italiana chamada de SWM, de uma moto chamada de Stormbreaker, 1.200 cilindradas, que se parece muito com a Harley Davidson, de um motor que foi desenvolvido pela Shinerai, lá na Europa ela recebe o nome de SWM, por conta dessa marca italiana que pertence à Shinerai, lá na China ela recebeu o nome de Shinerai mesmo, mas o fato é que existe uma grande sinalização positiva de que a Shinerai trará essa moto aqui para o Brasil, aí imagino vocês, uma moto na casa das 1.200 cilindradas, aí, meu amigo, eu não quero nem saber se a chinesa, japonesa, tailandesa ou holandesa compete direto com a Harley Davidson. Ah, americano, mas o cara que hoje compra o produto da Harley Davidson não vai comprar essa moto, concordo plenamente contigo, mas o cara que não consegue alcançar a Harley Davidson porque ela ultrapassa a casa dos 100 mil reais, vai ter uma opção de andar numa moto 1.200 se ele quiser. Então é isso que nós precisamos. É nesse tipo de estratégia que nós precisamos nos apoiar e, obviamente, teremos um mercado muito mais aquecido. Você está preparado? Deixe seu comentário no vídeo, é muito importante para nós. Chegou até aqui, quer apoiar o canal? Se torna membro, cara. É só clicar no botãozinho de membro no YouTube ou no link do apoia, R$ 5,00 por mês. Você faz parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp que é só para membros do canal. Recebe conteúdo exclusivo. Tem 10% de desconto em todos os produtos da Motoloja Motodiário e, além disso, você ainda participa desse grupo exclusivo de WhatsApp. Bom sabadão para todo mundo. Bom final de semana. Se beber, meu filho, não pilota. Se pilotar, não biba. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de araca. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano. Entre em contato agora com essa galera para você entender como que você motociclista pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.